Música Olha o Vitória atacando, vem com o Neto Baiano, botou por dentro, meteu pra Hildo E Hildo dominou, matando a grandeira, puxou, tocava, bateu pro gol Trofou! 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 Neto Baiano! Vitória! Gol! Vitória! Gol! E vitória, Neto Baiano! Figurinha carimbada de número 9, botou a bola pra lanter a rede do goleirão Michel Alves da equipe do Vila Nova Fata palmas pra jogada do Hildo! Uma bela jogada do Hildo, Neto Baiano, matador! Colocou no placar 1 para a equipe do Vitória 0 para o Vila Nova Aconteceu, virou manchete Tira foto aí da broca, rubro negro, esse vitória é brocador, Renato Flavine! Com certeza, foto já foi tirada, primeiro, matei bem, que vilance Amassada do peito do jogador Neto Baiano Fez o lançamento na medida para o Camisa 17 do Vitória Rio 1 Deu um trible no seu marcador, levantou a cabeça E fez o cruzamento dentro da grandeira Apareceu a marca do artileiro Batitou, bateu o limpo, mandou no fundo e foi para o braço Neto Baiano fez a galera do Vitória Vibrando de alegria aqui no barradão Para a felicidade do meu amigo Jorge Vitor Do Aurimézio, do Tony Viana, do Edmilson da Insigulante E de Elberto Baiano e a Vitória No brilho total tem um Vila Nova tem zero A informação é nome O Varejão Autopestas Maninha de vender barato Dois Leões e Vasco da Cão Dois Leões e Vasco da Cão Legenda Adriana Zanotto